O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamires no dia de hoje. Eu sempre falo para vocês que eu gosto muito de trazer informações, eu gosto de trazer novidades e apresentar a todos vocês profissionais. Novos profissionais no programa da Tamires. Não quer dizer que eles estão novos na profissão, mas já estão há anos. Mas eu gosto de apresentar os profissionais que nós temos na nossa região. Muitas pessoas, eu falo assim, ah, eu gostaria de ter uma terceira opinião, vou procurar um outro doutor. Então, é isso que eu estou fazendo. Quem sabe o seu doutor está aqui em Cascavel. Hoje eu estou em Cascavel novamente para conversar com o nefro, uma nefrologista. Eu já estou, como dizem, estou namorando ela já faz tempo, né? Que é a doutora Rubia Betânia Biela Boareto. É uma nova nefro com muitas informações e ela está no nosso programa no dia de hoje. Eu vou para o comercial, volto já já com um bate-papo bem gostoso, contraído, mas muito sério. Abre uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões de prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Já de volta do comercial Agora vamos comprimentar a doutora Rubia Que ela é nefro E nós estamos numa sala hoje Na sala de diálise peritonial Essa sala conheço bem Não essa Mas conheci muitas Tudo bem contigo doutora? Tudo ótimo Tamires Obrigada pelo convite É um prazer estar aqui com você Com seus telespectadores Muito obrigada pela oportunidade Eu procuro te acompanhar já faz tempo E gosto muito do seu trabalho Obrigada Eu gosto Eu gosto de acompanhar A trajetória dos profissionais De saúde E depois A gente entra em contato Com o profissional E procuramos saber se eles recebem a gente Para poder falar um pouquinho da sua profissão Porque é bastante interessante E você como nefro Deve ter uma clientela muito grande Olha Tamires O começo foi difícil Eu estou em Cascavel há pouco mais de quatro anos Apesar de ter toda a minha formação sido feita aqui em Cascavel Na Universidade Estadual Eu fui fazer a minha residência A minha pós-graduação Fora em Brasília Então acabei ficando seis anos lá E coincidência do destino ou não Acabei voltando a Cascavel Por questões pessoais e familiares Então me recolocar no mercado Logo após a residência Onde eu já estava bem estabelecida Em outra cidade Foi um pouco difícil Então agora sim Posso dizer Que de uns dois anos para cá Eu estou bem estabelecida em Cascavel Com uma clientela boa Muito graças a Deus Nossa clínica lindíssima Um espaço também grandioso Nós estamos aqui no espaço Onde as pessoas fazem o tratamento com você Sim Tamires A Nefrosaúde é uma clínica de nefrologia e diálise peritoneal Que é um tipo de modalidade De terapia renal substitutiva Que a gente pode oferecer aos pacientes Que entram em falência renal Quando eles perdem mesmo o funcionamento renal E é nesta sala que nós fazemos os treinamentos Que nós trocamos os curativos Depois de implantar o catéter Que é feito tudo em ambiente hospitalar Para garantir a segurança Aqui o paciente passa o dia Quando ele inicia a terapia E ele está assim Ainda com dúvidas para ir para casa O seu cuidador também Então a gente fica aqui Acompanha a terapia o dia todo Ele vem cedo Passa o dia conosco Almoça conosco E nós ficamos com ele ligado A máquina de diálise peritoneal Que funciona na maioria das vezes À noite em casa Durante o dia todo Para saber que alarme vai tocar Se o catéter vai drenar Se a infusão vai ser correta Se ele vai sentir dor Acolher mesmo essa família Porque a diálise peritoneal É uma coisa de conjunto Não adianta eu passar para o paciente E não ter a confiança dele em nós E nós nele e nos seus familiares Então se está dando certo aqui E nós estamos vendo isso A hora que ele vai para casa É um sucesso E aí é só continuar a terapia Então esse espaço acolhe Esse paciente Esses pacientes nesse momento Muito amor Muito carinho Muita dedicação E comprometimento Exatamente Muito comprometimento Vira uma família, né? Vira, com certeza Eles têm nosso telefone Sabe nosso aniversário Manda presente A gente manda para eles É uma família A gente vai agregando Verdade Doutora Vamos já falar A respeito do nosso amado e abençoado rim, né? Porque é o filtro do nosso corpo Isso, Tamires É o que filtra tudo, né? É, Tamires, é isso Então a gente tem que cuidar muito Ou não tem? Temos, Tamires Ele é um órgão silencioso Então para quem está em casa Assistindo hoje o seu programa É importante que faça seus exames periodicamente Que peça seu médico Que inclua dosagem de creatinina O exame sumário de urina Um ultrassom renal Já pode também vir com especialista Não tem problema Pressão alta, diabetes Doenças como essas Precisam ser acompanhadas Por especialistas E quando há uma detecção De alteração nesses exames Vem até o nefrologista Ele tem um outro olhar Sobre essas doenças Ah, mas eu já acompanho com esse médico Não, nós temos um outro olhar Os rins não são só filtros do nosso sangue Filtros das impurezas Eles produzem hormônios Eles controlam a pressão arterial Eles são responsáveis pelo controle Do equilíbrio dos ácidos do nosso sangue Eles são responsáveis pelo controle dos minerais O metabolismo do osso Então são órgãos fantásticos Que precisam estar assim Sempre sendo vistos Olha só que bacana, gente Eu nunca tinha ouvido isso Olha só que bacana, viu? Agora, eu... Sobre o inchaço, né? Porque muitas pessoas Tudo bem, tirando a viagem Que às vezes você fica sentado 10, 15 horas Não tem pezinho que não inche, né? Porque você fica sentado muito tempo Mas o inchaço, né? Levantar com o rosto inchado Barriga inchada A perna inchada Tornozelos, pés, tudo É só problema renal? Ou tem uma outra doença Um outro problema de saúde, vamos falar assim Que também causa tudo isso? Boa pergunta, Tamires Eu recebo muitas perguntas em relação a isso O inchaço, como você mesma falou De uma viagem, muito tempo sentada Que se localiza principalmente nos tornozelos Pés e pernas É um inchaço comum de acontecer É só começar a circular que ele já desiste Começa a caminhar Levante os pés Isso vai ocorrer Mas às vezes eu sempre costumo falar Para os meus alunos E para os meus pacientes assim Inchaço em regiões não específicas Como essas que você citou Rosto, barriga Muitas vezes um inchaço que sobe Até a região das coxas Ou o paciente acorda Às vezes está com todo o lençol Marcado assim nas costas Atenção Três coisas precisam ser pensadas Ou são os rins Ou o coração Ou o fígado Ou algum outro órgão endócrino Então sempre pensaria Nesses três ou quatro diagnósticos Como é que eu vou saber essa diferença? Como é que o paciente vai poder descobrir isso? Precisa procurar um especialista Ele pode procurar o primeiro nefrologista O cardiologista Quando a gente fala muito em inchaço A gente fala muito de rin e coração São órgãos que andam muito juntos Se comunicam E a partir daí, Tamires Vão ser feitos exames específicos Para que se descubra Qual que é o órgão que está em falência Qual que é o motivo Que está levando o paciente Se ele tem uma doença autoimune Por trás disso Comprometendo os rins Depois do órgão Descoberto qual é o órgão responsável A gente vai buscar as causas Que estão afetando esses órgãos Que doença esse indivíduo pode ter E dar o melhor tratamento A partir disso Interessante Porque quando encha o rosto Pálpebra Você levanta todo inchadinho Os pés Ou coisa assim É lógico que Há alguma coisa De anormal com você Que as coisas não estão bem Mas por que a gente só pensa Na parte renal E não pensa no fígado Por exemplo É, as coisas vão se disseminando Hoje a gente tem muita informação Tamires A gente tem sites de busca Que nos dão várias informações E o refino dessas informações Está no especialista Então é por isso que a gente existe Se não a inteligência artificial Ia tomar conta E a gente não ia precisar Estar aqui hoje Atendendo os pacientes Tirando dúvidas Enfim Então esses pormenores A dúvida Sempre vai ter que ser Buscar um especialista Para ele poder te responder Tudo isso, né E diferenciar Essas condições de saúde Se isso é doença ou não E lembrar, né Tamires Que nem sempre Eles vêm sozinhos Ah, mas eu também estou tendo Uma alteração no apetite Eu também estou tendo Uma perda de peso Eu também estou percebendo Coisas diferentes Na minha urina Então começa a fechar Os diagnósticos Porque não vem nada Muito sozinho O paciente vai apresentando Sinais e sintomas De determinadas doenças Verdade O ácido úrico O famoso ácido úrico O que ele pode causar? O ácido úrico Do ponto de vista renal O principal problema dele Tamires São a formação de cálculos renais Pedra nos rins Ele é o grande vilão É um dos responsáveis Pela formação de pedras nos rins E assim Com relação A doença renal crônica Existia um tabu Por muito tempo O ácido úrico Foi estudado Se a presença dele Em níveis elevados No sangue Mesmo não causando Pedra nos rins Poderia levar A falência No seu funcionamento E viu-se que não Que não é bem assim Os últimos estudos Publicados Mostraram que A hiperuricemia O ácido úrico alto Ele pode ter sim Como prejuízo A formação de pedras Mas se não há Cálculos renais Nem Crises de gota Nas articulações Tratar o ácido úrico alto Não diminui A chance De o indivíduo Progredir Para a falência renal Então Atenção isso Às vezes eu vejo Outros colegas médicos Outros profissionais Querendo tratar O ácido úrico alto Num indivíduo Que não tem nenhum sintoma Ah, mas o seu rim Vai sofrer Não E na verdade Quando se estudou isso Especificamente Não viu diferença Mas é claro Também Lembrar para quem está em casa Se eu sou um indivíduo Que tenho pedra nos rins Ou que tenho Crises de dor Nas articulações Aí o processo é diferente Aí sim Nesses casos Eu preciso controlar Porque tem pessoas Que ficam com as juntas Toda inchadinha, né? São os tofos Tofos gotosos É bem gostoso mesmo Porque fica bem inchadinho, né? E aí sim Eles causam dor Mas eles podem ser removidos Cirurgicamente Ah, é? Claro, podem Se eles causam dor Com pressão de nervos Ah, eles podem ser removidos Cirurgicamente Sem problema nenhum E o controle do ácido úrico No sangue é imprescindível Aí sim Medicamento E adequação da dieta Então, né gente Olha só quantas dicas importantes Nunca fiz uma matéria Nunca fiz uma matéria tão importante Tem indicação de certos alimentos Para prevenção renal? Nós temos que cuidar Com a nossa alimentação? Com certeza tem Tamiris, sim Isso sem dúvida Olha, Tamiris, cada vez mais A gente está diante de um mundo De ofertas de alimentos prontos Industrializados E que precisam de conservantes Sódio Muita coisa Então, isso acaba Prejudicando a saúde dos rins Pelo hiperfuncionamento A hiperfiltração Enfim Que exige Para que se elimine tudo isso, né? Então, o que eu sempre falo aos pacientes? Todos os meus pacientes Eles saem do meu consultório Quem tem doença renal crônica Com uma carta Para nutricionista Porque o nefrologista Trabalha em conjunto Com o nutricionista Não só para restringir Fazer dietas restritivas intensas Não é esse o meu objetivo É para evitar a desnutrição também E é para aconselhar Uma dieta saudável Que é o importante para eles O feijão O arroz As verduras As outras leguminosas As frutas Tudo aquilo que a gente Precisa preparar E que, assim Ainda quem tem oportunidade Colher na horta Melhor ainda Melhor ainda Então, uma dieta saudável Sem agrotóxico Sim, seria ideal Então, aquilo Tudo que a gente prepara Em casa Com quantidade Reduzida em sal Sem temperos Ou conservantes E que a gente possa Muitas vezes Lançar mão De temperos Temperos naturais Como alecrim Sálvia Orégano Então, são todos temperos Ervas finas Que substituem Muito bem o sal Perfeitamente Na verdade, doutora Isso mesmo, também Dieta saudável Exatamente Salada Está liberado Tudo? Claro que está Quando o rim Vai perdendo Funcionamento E vai chegando Nas suas fases Finais Algumas restrições São necessárias Mas elas são Específicas E veja Jamais o nefrologista Ele precisa Sempre se atentar Para jamais Levar o paciente A desnutrição Então, às vezes Ele vem com dietas Tão restritivas Que o paciente Entra em terapia renal Desnutrido E a mortalidade É muito mais alta Do que um paciente Que entra em terapia renal Eutrófico Ou obeso Do que quando Entra em desnutrição Então, muito cuidado Cada estágio Da doença renal Vai exigir Um tipo de Restrição alimentar Ou uma liberação Maior Nessa questão De alimentos Quando a gente Está chegando lá Nos níveis finais Em que o potássio É o grande vilão A gente precisa Fazer o cozimento Dos alimentos A gente precisa Fazer o remolho Do feijão Das leguminosas Então, algumas questões Como essas Já que o indivíduo Vem em acompanhamento Vão sendo adequadas Ao longo da perda Do funcionamento renal Então, precisa sim Fazer algumas modificações Agora, se o rim Está bom Tudo Tudo normal Tudo normal Uma dieta rica em potássio Inclusive, né? Que é o grande vilão Que a gente fala Ao contrário Para os doentes renais Para indivíduos saudáveis O potássio É um íon Extremamente importante Ele está presente Em tudo Frutas Leguminosas Carnes Até nos carboidratos Então, a gente tem Potássio em muitas coisas Ele é um eletrólito Muito importante Para a nossa saúde Há muito tempo atrás Eu ouvi De um doutor Lá em Curitiba Que a pessoa Que tem pressão alta Que ela tome O suco puro De pepino Triturar o pepino E tomar o suco Purinho Sem misturar água Que faz muito bem Só que tem um porém O pepino Acho que é rico em potássio Não é? Tem potássio também Não é dos mais ricos Mas ele tem Então, eu vejo assim Que se você for usar Acho que isso Teria que ser usado Com parcimônia, né? Tem que cuidar muito É, Tamires Eu sempre falo assim Para os pacientes Não acreditem Em um milagre único De uma única verdura E tudo que houve também E tudo que houve Olha só O Brasil É um país Que tem Uma alimentação Muito diversa Tem diversidade De alimentos Então a gente tem Se a gente tiver Uma alimentação Rica em frutas Vegetais A própria A gente tem Uma oferta De variedades De feijão Muito grande De leguminosas Muito grande Então a gente Não precisa Adotar Um único vegetal Ou um único alimento Como sendo responsável Pela cura Ou pelo controle Daquela minha doença Eu posso adotar Uma dieta diversa Onde eu tenha acesso A todos os minerais E nutrientes E que Desse modo Tendo uma dieta saudável E tomando minhas medicações Eu vou ir muito bem E o potássio Inclusive Vitamines Ele é um íon Importante Para o controle Da pressão arterial Então Uma ingesta Rica em potássio Ajuda no controle Da pressão arterial Isso está na diretriz Brasileira de hipertensão Então isso está Foi escrito Foi estudado Então talvez Não seja o pepino Mas assim As verduras Frutas Em quantidade suficiente Vão nos ajudar Com certeza Para controlar bem Eu vou para o comercial E eu volto Já já Com a doutora Porque nós vamos Continuar aqui Nosso bate-papo Tem muitas perguntas Para ela ainda Volto já já Com vocês Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Sicrede Traga sua poupança Para o Sicrede E concorra A dois milhões e meio Em prêmios em dinheiro Olá pessoal Tudo bem com vocês? Eu estou Na nova clínica Doutor Augusto Le Guinani Neto Oftavita Hospital oftalmológico Que agora Nós estamos Em novo endereço Lembre-se Doutor Augusto Le Guinani Neto Oftomologista E cirurgião Também Nós temos Doutor Paulo Igor Raun Que é especialista De retina Na cidade de Umarama No estado do Paraná Para você Agendar consultas É só anotar O telefone Que está no rodapé Do vídeo Oftavita Hospital oftalmológico Na cidade de Umarama Venham E faça Sua consulta De volta Do nosso comercial Vamos continuar Porque nós paramos Nós falamos De saladas Nós falamos Da comida Mas Tem Há muito tempo Há um tempo Atrás Não se ouvia falar Antibióticos Anti-inflamatórios Que não prejudicavam Mas depois Começou a aparecer Não pode tomar Mais que sete dias Um antibiótico Depende Tamires Então É isso que eu quero saber Nós vamos falar Sobre isso Antibiótico Anti-inflamatório E drogas A bebida Alcoólica Será que prejudica Nosso rinzinho Vamos lá Vamos lá Tamires Vamos começar Com a primeira pergunta A primeira parte Da pergunta Sobre os anti-inflamatórios E os antibióticos É claro pessoal Todos os medicamentos Que são por nós Ingeridos Eles só tem duas maneiras De saírem do nosso organismo Ou eles saem pelos rins Ou eles saem pelo fígado Então grande parte dos medicamentos Tem a sua depuração Sua eliminação renal Então o que acontece Alguns deles vão sofrer metabolização E vão produzir metabólitos Que vão ser tóxicos Para o nosso rim Os anti-inflamatórios Olha só que contrassenso Então eles são anti-inflamatórios Mas eles produzem um efeito Inflamatório no nosso rim Levando a atrofia E a fibrose E os antibióticos Alguns antibióticos Por isso que é importante Que isso reduz Porque eles são medicamentos Que só vendem com receita Mas alguns antibióticos Algumas classes de antibióticos Elas são tóxicas Para o rim também E podem levar A perda de proteína E até a insuficiência renal Então muita atenção Os antibióticos Eles precisam ter prescrição médica Eles precisam ter momento Para começar e para terminar Então tudo bem Eu vou precisar tratar Uma doença por 14 dias Mas isso é Sob prescrição e orientação médica E acompanhamento Para ver se o meu processo Infeccioso está melhor Se o antibiótico Pode ser retirado E como está meu rim E o meu fígado Isso é importante Se eu vou tratar uma pneumonia Eu vou tratar 7 dias Se eu vou tratar uma infecção urinária Então eu vou tratar 7 dias Então cada infecção Vai ter um porém E isso é importante Que seja ressaltado O médico precisa saber Para que ele está prescrevendo Esse antibiótico Anti-inflamatório Em casos específicos Atenção aos idosos Atenção para quem já tem problema renal Pelo efeito que ele pode fazer De levar você A perder o seu funcionamento renal A longo prazo Não tem uma dose específica Às vezes o indivíduo usa poucos comprimidos E já acaba fazendo insuficiência renal Mas você falando ali Você citou até da infecção urinária Gente É um monte de interrogação Se dá uma infecção urinária O seu rim já não está bom Daí toma antibiótico 7 dias E daí? É, Tamiris Mas veja O seu rim não está bom Porque ele tem um processo infeccioso Se eu tomar o remédio Ele pode Pode ter um prejuízo Para o seu rim E até para o seu organismo Como um todo Se essa infecção não for tratada Sim Mas veja O problema Nesta questão É o quadro infeccioso Usa-se um antibiótico A gente tem opções Amplas para tratar A infecção urinária Usa-se um antibiótico Que pode estar ou não Guiado por um exame de cultura Para saber qual que é a bactéria Preferencialmente Qual é a bactéria E qual é a sensibilidade E se observa o processo Por que a gente não trata A gente melhora em dois dias Não melhora? Melhora? Por que a gente não trata Nem em dois dias Primeiro dia você já melhora Primeiro dia a gente já está melhor Já está bem melhor Por que a gente não usa Tão pouco tempo? Porque a gente pode fazer Um processo que é tão ruim Quanto não tratar uma infecção Que é a resistência bacteriana E aí fica mais complicado ainda Então a gente procura Antibióticos específicos Que não são tóxicos para o rim É sempre a primeira escolha Trata todos os dias Se for uma infecção baixa Sete Uma infecção alta Pode durar até mais E reavalia Sempre reavaliando O paciente tem que estar Na sua mão reavaliando O tempo todo Bebida alcoólica Bebida alcoólica Em excesso Ela também não é boa Para os rins Ela altera alguma secreção De alguns hormônios Que podem levar A desidratação Mas bebida alcoólica Com cautela O vinho por exemplo A gente estava falando Um pouquinho sobre o vinho Aqui no intervalo E ele tem benefícios Para outros órgãos Ele possui substâncias Que traz benefícios Principalmente para o aparelho Cardiovascular Então sem excesso Ele pode ser consumido Alguns tipos de drogas Drogas ilícitas Ou até mesmo lícitas Como o cigarro O tabagismo Leva a um processo De esclerose De uma esclerose glomerular Lá dentro da estrutura renal Que vai levando A falência do seu funcionamento A gente tem a cocaína O crack Que são drogas Que levam também A deterioração renal Muito rápida De maneira aguda O corpo todo O corpo todo E são pacientes jovens Tamires Eu já recebi Alguns em hospital No hospital E já fiz atendimento Fiz hemodiálise Em alguns deles Até que eles O corpo eliminasse Então A cocaína O crack E isso Fosse O organismo Fosse recuperando Intoxicação por cocaína Leva a insuficiência renal aguda Nossa Aqui falando de vinho Eu Estou lembrando Até de uma amiga minha Conversando com ela Esses dias O marido Depois O filho Depois de muito tempo Ele descobriu Que ele tinha um rim só Ele nasceu com um rim só Né Quando ele foi fazer Eu acho que Todos os testes Estavam para Para o exército Daí descobriu Que tinha um rim só Tudo bem Amorou Casou O filho nasceu Com um rim sim só Olha só Isso é normal Pode acontecer Mas não é nada normal Não é normal Isso é hereditário Não Não é hereditário Isso não é hereditário Não pode ser Não Não é hereditário Não Não é porque teu pai Nasceu com um rim Que o filho vai nascer Olha foi uma coincidência Muito grande É incrível É incrível A gente pode Você sabe muito bem Que a gente pode viver Com um rim só Então Nós temos dois órgãos Mas existe aí A doação de órgãos Além daqueles Indivíduos que nascem Com um órgão só Eles vão ter Esse pleno funcionamento Desse rim Ele vai ser capaz De conseguir dar conta De todas as suas funções Ao longo da vida Se levarmos uma vida saudável Não há problema nenhum Mas não há essa relação genética Mas eu achei muito interessante Muito interessante Essa situação Porque eu nunca tinha ouvido Nós sempre procuramos Bom Quem é geração saúde mesmo Que se preocupa com a sua saúde Faz de tudo Para que o seu rim Seja saudável Não só o seu rim O teu todo Que começa Da nossa cabecinha E vai até o pé Nós queremos ser saudáveis A pessoa Que tem problema renal Ou tem um rim só Ela pode frequentar Uma academia E fazer musculação? Pode Pode sim Com certeza Precisa passar Para uma avaliação Cardiovascular São pessoas São pessoas Diferentes Também eles Quem tem um rim só Mais saudável Mais saudável Obviamente Ele leva uma vida normal Então ele é praticamente Colocado no grupo Dos indivíduos Que tem os dois rins Mas é óbvio Que com um olhar Um pouquinho diferente Cuidar com os suplementos Cuidar com a ingestão De creatina De proteína em excesso Sempre acompanhar Com o nefrologista E o outro grupo Que é o grupo Que tem falência renal Precisa sim Fazer musculação Precisa fazer fortalecimento Porque ele também Vai garantir a saúde E o bem estar dele Acima de tudo Então ele pode sim Ele não é um indivíduo Que deve ficar em casa Jogado Ele precisa fazer Atividade física Encontrar Seja na musculação Seja na academia Seja onde for Respeitando os seus limites E as suas doenças O que ele gosta de fazer Para manter a qualidade de vida E saúde dele também Você diz que fazer musculação Doutora Aumenta a creatinina Isso acontece Ou não acontece Isso pode acontecer Pode Tamires Olha só A creatinina É produto da creatina A gente tem uma enzima Que metabolismo Que transforma a creatina Em creatinina E ela é diretamente proporcional A massa muscular do indivíduo Então aqueles indivíduos Com massa muscular Bem reforçada Que são indivíduos Que praticam musculação Eles podem ter um nível maior De creatinina Mas não significa Que eles têm doença renal É porque a massa muscular Deles elevou-se A produção A quantidade de creatina É maior E eles podem ter Uma creatinina mais elevada Mas isso não é obrigatório Não é só porque Fazemos musculação É que a nossa creatinina Vai aumentar Existe um limite Que precisa de muita Ingesta proteica Exercícios intensos Para que isso ocorra Na maioria dos indivíduos Com suplementação normal De 1.2 1.4 grama De proteína Por quilo por dia A gente não vai ver Elevação de creatinina No sangue O organismo Dá conta de eliminar E ele se mantém Num contínuo Estável Agora Os indivíduos Que usam suplemento E que tem uma massa muscular Elevada Sim A musculação Por produzir músculo Aumentar nossa massa muscular Vai poder produzir Aumentar a creatinina Aí precisam de outros exames Para a gente poder Detectar Diferenciar Se ele tem insuficiência renal Ou se ele tem só Aumento de massa muscular Verdade Bom, deixa eu ver aqui Bom A gente Sempre que a gente procura fazer Eu já fiz Eu Acompanhamento médico Mas Eu gosto também É Às vezes repetir o exame Até bem por conta Que é o parcial de urina Para ver como que está tudo E isso às vezes eu faço Porque Vocês sabem muito bem Quem acompanha a minha história Eu doei um órgão Para minha filha Já Já está fazendo Uns 10 anos Mais ou menos E eu estou muito bem E daí o rim cresce O rim cresce Ele cresce E tem um só Para dar conta dos dois Dos dois É, isso mesmo A gente chama que fica Um rim vicariante É um rim que aumenta De tamanho E o porquê? Porque a gente tinha Uma quantidade de unidades funcionais Divididas em dois rins E agora a gente só tem um rim Então ele acaba sofrendo Um processo de hiperfiltração E com isso As unidades funcionais Que estão lá dentro dele Elas acabam crescendo E o tamanho do rim Por consequência Cresce para conseguir Né Ele é forçado a crescer Eu acho, né? Isso, ele é forçado É uma hiperfiltração Mas que não é maléfica Até certo ponto A gente vai acompanhando E o indivíduo passa muito bem A vida toda dele Aí Ele acaba aumentando De tamanho como compensação E sabe, Tamiris Que o paciente Que recebe o rim Que ficou com aquele rim Também cresce aquele rim dele Porque ele também Vai ter um rim só Ele vai ter um só Ele vai ter um só E ele vai passar Pelo mesmo processo O organismo é muito sábio Olha só que bacana, gente Isso é muito bom mesmo É assim É uma entrevista Que nós acabamos Sabendo um pouco mais A respeito, né? Sempre falo Que nós não sabemos tudo E cada um no seu quadrado Eu vim procurar Nefro Para que ela pudesse explicar Responder A nossas perguntas E tirando nossas dúvidas, né? Doutora, quais são os exames Primordiais Para a gente Saber como que está Nessa parte renal Nossas funções renais E quantas vezes Nós devemos fazer por ano Claro Aquela pessoa que se cuida Boa pergunta também, Tamiris Para quem está em casa Se eu tivesse que falar Escolher um exame Eu escolheria a creatinina Eu não, né? Nós especialistas em rir A creatinina Ela é um marcador Do funcionamento renal Mas ela sozinha É um ótimo marcador Mas eu preciso de um pouquinho Se eu quiser um pouquinho mais É o exame de urina E a ecografia dos rins Ultrassonografia Ou ecografia renal Esses três exames São exames simples Os dois primeiros Bem baratinhos Então que o médico Consegue O generalista Já consegue acompanhar E o ultrassom Vai ser para eu ver Se eu tenho os dois rins Se o meu paciente Tem os dois rins Se eu tenho a presença De algum cisto De algum nódulo Qual o tamanho desses rins Como é a característica Desses rins A gente tem má formações renais Também que precisam Ser acompanhadas E que nem sempre alteram Creatinina e exame de urina Então Se eu tivesse que falar Seriam esses três exames Tamires Se o indivíduo Faz esses exames E eles estão todos normais Ele não tem nenhuma doença Eu posso repetir daqui a um ano Esse exame Não precisa repetir Nenhum ultrassom Estava tudo bem A gente posterga um pouquinho Esse exame Mas o exame de urina E creatinina Anualmente Agora Se você tem doença renal Que foi detectada Vai depender da gravidade Da doença Muitas vezes A gente faz um acompanhamento Trimestral Ou a cada quatro meses Ou a cada seis meses Conforme forem Os seus níveis De creatinina Agora vamos ver se é mito Mito não é mito? Mitos ou verdades Mitos ou verdades? Diz que quando a creatinina aumenta Eu não sei qual que é o normal Dela Normal Mas que quando ela está aumentada Diz que dificilmente Ela volta ao normal É verdade? Mito Ah sim A gente tem situações Em que a creatinina Vai aumentar de maneira abrupta E pode sim retornar Ela pode até quanto? Até quanto é normal? Até um Depende da idade Mas assim Se a gente for estabelecer um número Até um ponto 20 Um ponto 20? Um ponto 20 Mas veja Tamir Se eu estiver Diante de um idoso Pesa sei lá 45, 50 quilos Tem 80 anos Não tem nada de massa muscular Essa creatinina De um ponto 20 Pode ser alta pra ele Então eu estou falando De uma maneira bem geral Pra quem está em casa entender Mas como a gente falou Antes da creatinina Ela ser proporcional A massa muscular Se eu estiver diante De uma idosa De um idoso De com 45, 50 quilos 80 anos Que não tem nada De massa muscular Talvez a creatinina De um ponto 20 Pra ele seja muito Então essa A creatinina Sempre avaliada Dentro de um contexto Mas no geral Indivíduos aí De meia idade Saudáveis Até um ponto 20 A gente consideraria O normal Tá Ela pode Desculpa Respondendo a pergunta Ela pode aumentar De maneira abrupta Ah, sei lá Eu sofri um acidente De trânsito Tenho 30 anos Sofri um acidente De trânsito Fiquei grave Tive várias fraturas Fui pra UTI Precisei de antibiótico De sangue Hidratação O rim acabou Sofrendo injúria Sofrendo uma lesão E a creatinina Sei lá Foi pra 2 Se isso tudo For tratado em tempo Esse indivíduo Vai voltar Até sua creatinina basal A despeito da perda De algumas unidades funcionais Ele vai manter Sua creatinina basal Então depende Depende Do qual foi o insulto Por outro lado Se eu tô diante De um insulto crônico De uma doença crônica Hipertensão Diabetes Doença renal policística Aí esse insulto Vai ser crônico Essa creatinina Vai progredir Pra sua perda Progressivamente Lenta ou mais rápida Dependendo da doença E aí ela tende A não voltar O diabético O portador do diabetes Ele não tem O pancreas O pancreas parou Mas o rim Está em funcionamento Daí vai fazer o exame Deu lá 1,2 Isso é normal? Pra uma pessoa De 58 59 anos? Olha Vai depender Do peso Dela Mas a gente Já tá bem limite Bem limítrofe É o que eu conheço É Tá bem limítrofe Neta Mires Precisa de uma avaliação Complementar Esta sim Merece um exame De urina Merece um exame De ultrassom E um acompanhamento A gente também Precisa ver Essa creatinina Num contínuo Qual é a tendência Dela Se na próxima consulta Eu já tomo mais alta Se ela tomou Alguma medicação Diferente Se o diabetes Dela tá controlado Estresse aumenta? A creatinina? Não Não? Estresse não aumenta A creatinina Não aumenta? Não aumenta a creatinina Porque as vezes A pessoa Ela não dorme direito É estressada Ou coisa assim Daí a gente Dá a impressão Que todo teu organismo Está sofrendo Isso Mas não sofre Não A creatinina não Eu posso fazer coisas Diante Por conta desse sofrimento Que podem alterar Minha creatinina Sei lá Posso começar a tomar Um medicamento Que pode ser tóxico Pro rim A minha creatinina Altera Na tentativa De controlar Minha ansiedade Minha falta de sono Mas não Também Eles de maneira geral Não A resposta é não Doutora Eu vou te deixar Agora bem à vontade Para você deixar O seu recado Para o pessoal Pessoal de Cascavel Toda a nossa região Oeste Noroeste Do Paraná A respeito de você Aonde que você atende Você é uma pessoa encantadora Eu gosto muito de você Obrigada Minha doutora Que responsa Nós sempre precisamos De um bom profissional Cuidando da gente Porque às vezes As pessoas acham Que ir lá na ginecologista Ou ele ir no urologista E pede os exames lá Mas tem muitos exames Que eles não pedem E muitas doenças Elas estão instaladas E são silenciosas Então sempre você tem Que ter um bom profissional Ligado com você Por isso que Muitas pessoas falam assim Ah, Tomi Porque nós temos Médios na cidade Você foi entrevistar Outro lá na outra cidade Eu falo assim Ah, eu procuro Saber dos profissionais Então tudo aqui Que está no meu alcance E como eu estou aqui Em Cascavel Eu já morei 42 anos aqui Então a gente tem Um amor e um carinho Um respeito Muito grande Por esta cidade Que está crescendo A passos largos Uma cidade muito bonita Excelência na área da saúde Então se você precisar Estou falando da minha parte Precisar de um bom nefro Cascavel tem É a doutora Rússia Obrigada, Tamir Fica à vontade, doutora Olha, eu atendo em Cascavel Na clínica Nefro Saúde Pelo telefone 3306-2456 Ou WhatsApp Pode passar o telefone aqui? Pode 9-9-1-5-1-15-20 Estou nas redes sociais No Instagram Arroba Nefro Saúde Visite lá Veja o conteúdo Veja que você Qual que é o meu trabalho Funciona nessa linha, Tamiris Eu procuro fazer uma medicina Baseada em evidência Não é nada da opinião minha Ou de outro especialista É opinião de consensos De estudos De trabalhos Eu procuro praticar Essa medicina Tudo que eu faço Eu procuro fazer com muito amor Então eu gosto de receber Meus pacientes Tem um amor com a profissão E viro amigos Viramos amigos Eu acho que essa complicidade Faz com que ele tenha Uma adesão melhor ao tratamento Estou à disposição Quero criar Quero fazer com que Cascavel Através da Nefro Saúde Seja um centro Um polo Em referência à nefrologia Que nós possamos agora Com a nossa ampliação Conseguir trazer Todas as tecnologias Que a nefrologia merece Que Cascavel ainda não tem Então estou à disposição Entre em contato E o que eu puder Eu vou estar aí Para te ajudar Estudando Sempre tentando melhorar Ótimo Que Deus abençoe grandemente Amém Obrigada pela oportunidade Muito obrigada, Tamiris Foi um prazer Pessoal Se você ficou em dúvida Você gostaria de fazer Alguma pergunta para a doutora Mas não tem como É só vocês Colocar lá no Youtube Tá Entre lá Escreva-se Curte nosso trabalho E deixe a sua pergunta Mas tem meu e-mail também Aí no rodapé do vídeo Tem telefone Que é meu zap de trabalho Pode deixar as perguntas E eu volto aqui Com a doutora Rúbia E ela estará tirando Todas as nossas dúvidas As suas Porque eu já tirei Uma boa parte das minhas hoje Porque na verdade As minhas dúvidas Geralmente são as suas Por isso que eu gosto De procurar Os profissionais da saúde Para conversar E eles deixam o seu recado De uma forma muito bonita E bem clara Muito obrigada, doutora Eu que agradeço, Tamiris E parabéns pelo seu trabalho Imagina É um trabalho muito lindo Que ela faz Bom pessoal Eu vou para o comercial E eu volto já já Porque nós temos Mais matéria E muito interessante Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões de prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Cicrede Traga a sua poupança Para o Cicrede E concorra A 2,5 bilhões Em prêmios Sem dinheiro Oi gente linda Tudo bem? Eu sou a Carla Da CCS Decorações E eu estou aqui Para te apresentar A minha casa A minha casa CCS Aqui a gente tem Uma infinidade de opções Para decorar a sua casa Seu escritório Sua festa E tudo mais Nós trabalhamos Com diversos itens decorativos Embalagens para presente Papelaria Balões personalizados E muito mais Além, é claro De opções Para você estar decorando Os espaços Montando as diversas opções De árvores A Ostenbar E muitas outras opções Decorações já Do começo da sua casa Até a mesa posta Opção para servir E tudo mais Nós temos guirlandas Nós temos arranjos Opções maiores Além de pratos Suplás Xícaras de porcelana Lindíssimas Enfim Isso é um pouquinho Do que a gente tem aqui Eu espero você Para nos fazer uma visita E conhecer de pertinho Esse mundo colorido E cheio de felicidade Que a gente tem aqui Vem! Olá pessoal Tudo bem com vocês? Já estou na minha cozinha Porque hoje nós vamos fazer Uma cuca Com recheio De vinho tinto É uma delícia É uma receitinha italiana Essa receitinha É de família Então é isso que eu estarei fazendo Para vocês no dia de hoje Vamos começar a nossa culinária? Olá pessoal Tudo bem com vocês? Hoje a minha culinária É uma cuca Com recheio De vinho tinto Vamos aos ingredientes Aqui nós temos Duas xícaras Tipo chá De farinha De trigo Vamos com uma xícara De farinha De aveia Vamos tirar de cena Vamos com nosso açúcar Demerara Uma xícara Três ovos Ligeiramente Batidos Meia xícara De óleo De girassol Sempre a mesma xícara Que você usa No começo da receita Você usa ela Até o fim Aqui nós temos Uma noz moscada Inteira Esfarelada Grosseiramente Aqui nós temos O nosso Fermento em pó Uma colher Tipo sopa Aqui nós temos Uma xícara De leite Agora nós vamos Com outros ingredientes Que é para O recheio Aqui vocês estão Observando Que eu tenho Vinho tinto E água Então o que você vai fazer Você vai colocar Meio a meio Uma xícara De vinho E uma xícara De água Por quê? Porque o vinho tinto Ele é forte Então você tem que Maneirar bem Duas colheres De amido De milho Duas colheres De açúcar Que vai no nosso Recheio Junto com o amido Com o vinho A cobertura Da nossa cuca Duas colheres De amido De milho Cem gramas De coco Ralado Duas colheres De açúcar Que vai na cobertura Também Uma colher De margarina Sem sal Vamos começar A fazer a nossa cuca Então com o recheio De vinho No dia de hoje Bom Vamos começar Com ovos Meia xícara De óleo Vamos colocar Uma xícara De açúcar Uma xícara De aveia Uma xícara De açúcar Então aqui está A nossa Nuz-moscada Vamos triturar Esse aqui E daí já vamos Colocando Outros ingredientes Vai colocando Leite aos poucos E a farinha de trigo 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 Bom. Gente, eu bati ela, acho que uns seis, sete minutos. Agora, vamos com o fermento. Vocês sabem muito bem que o fermento, quando você coloca, né, nosso fermento em pó, então você tem que cuidar pra não bater muito. Só uma batidinha bem rapidinha. Agora, nós vamos pôr na nossa forma. Eu já untei aqui uma forma. E nós vamos pôr aqui. Tô pensando em fazer esse. Então, agora, eu vou deixar ela aqui e vou fazer o meu vinho. Bom, aqui eu tenho as duas colheres de maizena, uma xícara de água, uma xícara de vinho tinto e o açúcar, ok? Então, aqui você mexe. Para começar a ferver, nós vamos colocar nosso amido de milho. Eu vou colocar um pouquinho mais de água aqui. Nós temos que dissolver esse amido. Esse creme não pode ficar muito duro. Fiquem atentos, ok? Bom, está quase levantando fervura. Então, vamos lá. Você vai fazer o creme de vinho. Olha que creme é bonito que fica. Baixa um pouquinho o fogo. Que cheirinho gostoso de vinho. O forno já está ligado há 15 minutos. Eu vou contar para vocês aqui o que eu fiz. Eu quero fazer duas camadinhas. Né? De recheio de vinho. Então, eu coloquei a massa, mas eu tirei um pouquinho. Eu vou pôr o recheio. E depois, nós colocamos a massa. E vou... Você faz assim. E agora, eu vou colocar mais um pouquinho de massa. E agora, mais um pouquinho do nosso creme. Essa cuca é a receita da minha mãe, Ana. Minha mãezinha querida, que eu amo muito. Uma mulher de 83 anos, praticamente. E que... Cozinha. Mora sozinha. Cozinha para ela. Faz tudo. É uma benção. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar a cobertura da cuca. Vamos fazer. Vamos deixar isso aqui de ladinho. E vamos começar a fazer a cobertura. Duas colheres de açúcar. Eu estou usando o açúcar. É açúcar grosso. Duas colheres de amido. Uma colher de margarina sem sal. Aqui eu vou colocar o coco. Eu tenho 100 gramas de coco aqui. Então, o que que eu vou fazer? Agora, a mão na massa. E vamos mexer até formar isso aqui no farelinho. Quando você fizer as suas coisas, procure usar luvas. Esteriliza tudo que está por perto de você. A gente cuida muito disso. Olha que bacana. Se você quiser colocar canela em pó, fique à vontade. Eu gosto porque deixar branquinho, porque eu sempre falo que dá um contraste bonito, né? Com o vermelho e a farofinha. Olha que linda que fica. Aqui está, então, a nossa cobertura. Deixa eu colocar aqui. É claro que eu fiz cobertura até demais aqui, né? Isso aqui é quase que para uma forma grande. Agora, eu vou levar ela para o forno. Ela ficará no forno de 35 a 40 minutos. Depende de forno para forno. O meu forno é elétrico. Então, pode variar do fogão a gás para o forno elétrico, ok? Eu mostro para vocês prontinha. Vamos tirar a nossa coca do forno. Olha que linda. O recheio de vinho está à mostra. E vamos levar para a nossa bancada. Pessoal, aqui está a minha coca, super quente. Tirei do forno agora. Olha a maravilha dessa coca. Então, pode fazer em casa sem medo, sem medo mesmo. Ficou excelente. Não ficou batumada, como o pessoal fala. Ela ficou fofinha. Olha só o vinho. Vamos experimentar a culinária. Eu vou pegar a parte que tem vinho, porque amo vinho, viu? Hum! Hum! Tudo crocante em volta. Bom demais. Essa é a nossa culinária. Do programa da Tamir no dia de hoje. Não esqueça de entrar lá no nosso canal, no YouTube. Curtir o nosso trabalho. Inscrever-se. Eu tenho certeza que através do programa da Tamir, vocês vão ter muitas receitas e também entrevistas importantes. Eu conto com vocês. Entre lá e inscrevam-se. Abra uma poupança. Poupe, poupe a festa. São milhões em prêmios. Entre nessa festa e leve com você. Seu sonho mais louco. Concorra a milhões. Lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Sicred. Traga sua poupança para o Sicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou na nova clínica Dr. Augusto Legnani Neto Oftavita, hospital oftalmológico, que agora nós estamos em novo endereço. Lembre-se, Dr. Augusto Legnani Neto, oftalmologista e cirurgião. Também nós temos Dr. Paulo Igor Rauin, que é especialista de retina, na cidade de Umarama, no estado do Paraná. Para você agendar consultas, é só anotar o telefone que está no rodapé do vídeo. Oftavita, hospital oftalmológico, na cidade de Umarama. Venham e façam a sua consulta. Oi gente linda, tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a minha casa. A minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbach e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa, até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! E o programa da Tamiris chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. A qualquer momento eu volto com muito mais novidades para vocês. Porque o programa da Tamiris é um programa informativo. Eu gosto muito da área de saúde. Então, por isso que eu sou bastante curiosa, então eu levo até vocês. Porque com certeza vocês gostam também. Beijos e abraços e eu volto a qualquer momento. Tchau, tchau e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.